Não, essa aqui né, essa aqui mesmo né, essa, 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 óbvio, essa porra é muito boa cara, na moral velho, essa porra é muito boa, que isso, que isso, é que eu não posso, é que eu não posso dar pra carta, tá ligado, pra falar, porque senão eu vou, hashtag mais um cliente satisfeito, pior que eu fiquei dovidoso ali velho, ué, cara,